Para a galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana, Verdade Nua e Crua Ah, mas antes, se inscreva se você gostou aqui do canal Deixe seu like para ajudar no seu canal a crescer cada vez mais Então agora sim, vamos à leitura Então eu me lembro Ah é, tenho que levar uma autorização para a escola Entendeu? É completamente garantido Pensei bem, eu deixei para mim mesmo um lembrete para levar o lixo reciclável para fora Lembro claramente de ter deixado minhas meias sobre a TV antes de ir para a cama E se o papai fez alguma coisa para bagunçar meu sistema, a culpa é só dele Mas o papai não queria deixar para lá Ele falou que estou ficando mais velho e tenho que começar a ser mais responsável Já ouvi antes esse tipo de coisa vindo do papai Nas últimas semanas do verão, nossa vizinha, a senhora Groove Me contratou para tomar conta das plantas dela enquanto estava fora, numa viagem de negócios Bem, eu fiz o trabalho nos primeiros dias E depois podemos dizer que fiquei ocupado com outras coisas Quando o papai perguntou como estavam as plantas, me dei conta de que fazia mais de uma semana que eu não ia lá Fui apanhar a chave da senhora Groove para poder molhar as plantas Mas a chave não estava no lugar de sempre Eu praticamente virei a casa de pernas para o ar Procurando aquela chave, mas não consegui encontrar Descobri a razão de eu não achar a chave Era porque ela não estava na nossa casa Eu a tinha deixado na casa da senhora Groove E ela a encontrou quando voltou da viagem A senhora Groove ficou bastante brava por encontrar a chave dela na porta da frente Mas no meu modo de ver Ela deveria ter ficado feliz por ninguém ter roubado sua casa Ela ficou brava por causa das plantas Também porque infelizmente a maioria delas não sobreviveu Sugeri que talvez ela pudesse comprar um cacto Ou outra planta que não precisasse de muita água para sobreviver Dessa forma tudo ficaria bem se eu perdesse a chave da próxima vez que ela viajasse a negócios Mas a senhora Groove disse que não me contrataria de novo Nem se sua vida dependesse disso Então ela me mandou para casa sem me pagar O que foi péssimo Porque eu realmente perdi um bocado de tempo procurando aquela chave Seja como for Acho que esse episódio ainda está fresco na cabeça do papai E é por isso que estou ouvindo esse lance de responsabilidade mais uma vez Espero que o papai deixe minhas meias em cima da TV da próxima vez Para que as coisas não cheguem a esse ponto Bem, parece que o papai está realmente falando sério Sobre eu ter mais responsabilidade E a primeira coisa que ele quer que eu faça É começar a acordar sozinho de manhã Esse é na verdade um problema sério Porque dependo dele para acordar É assim que a gente tem feito há anos E realmente eu não vejo razão para mudar as coisas agora Papai disse que se eu não aprender a acordar sozinho Não vou saber como fazer isso quando for para a faculdade Mas eu sempre imaginei que seria justamente assim Que papai e eu manteríamos contato Ontem foi o primeiro dia em que tentei acordar sozinho E as coisas não funcionaram tão bem Meu alarme até tocou Mas o som entrou no meu sonho E hoje as coisas não foram melhores Programei o alarme no rádio E sintonizei uma estação de música clássica Porque não queria escutar nenhum barulho irritante logo de manhã Mas nem a música me acordou O problema é que sem um ser humano de verdade para me acordar Meu cérebro sempre vai achar uma desculpa para continuar dormindo Mas acho que posso ter encontrado uma solução para esse problema do alarme Hoje encontrei no porão um desses relógios antigos de da corda E esses alarmes fazem um tremendo escândalo quando disparam Testei para ver se ele ainda estava funcionando E pode crer que estava Acho que ninguém conseguiria dormir com um barulho como aquele O único problema é que o relógio não tem opção soneca O que me deixa preocupado com a possibilidade de eu desligá-lo e voltar a dormir Pensando nisso Esta noite eu escondi o relógio debaixo da cama Assim quando o alarme disparar Vou ter que levantar para desligá-lo E assim acordo de uma vez Dia da semana Sexta-feira Parece que o novo alarme me trouxe alguns novos problemas Com aquele relógio de da corda debaixo da minha cama Me senti como se dormisse sobre uma bomba Prestes a explodir Assim o estresse me deixou acordado metade da noite Passei o dia na escola parecendo um sonâmbulo O que não me incomodou Até que tivemos uma palestra Estávamos enfileirados para entrar no auditório E eu fiquei apoiado na parede Mas devo ter adormecido por meio segundo Porque minha mão escorregou E eu acidentalmente acionei o alarme de incêndio A escola inteira teve que ser esvaziada E três minutos depois Tinha um punhado de caminhões de bombeiro ali na frente Depois que descobriram que não havia fogo nenhum Deixaram todo mundo voltar para o prédio A voz do diretor veio pelos alto-falantes E disse que quem quer que tivesse disparado o alarme Seria suspenso E deveria se entregar Não sei de muita coisa Mas uma coisa que eu sei É que você nunca deve anunciar qual será a punição Antes de pedir para as pessoas se entregarem Assim decidi que seria melhor ficar quieto E deixar a poeira baixar Depois da terceira aula Começou a se espalhar pela escola um rumor De que o alarme de incêndio esguicha um líquido invisível Quando você puxa a alavanca E que os professores tinham algum tipo de varinha especial de raio-x Que podiam usar para ver o líquido na mão de alguém Então era só uma questão de tempo Até pegarem o culpado Aí todo mundo começou a se perguntar Se não eram os professores que tinham soltado o boato E que era só um truque para ver qual seria o primeiro A ir ao banheiro lavar as mãos Isso deixou todo mundo bastante paranoico Depois disso ninguém foi ao banheiro E os que realmente precisavam ir Decidiram segurar até o fim do dia O diretor teve que fechar a escola mais cedo Porque ninguém estava lavando as mãos E estamos bem no meio da temporada de gripe Mamãe estava na biblioteca estudando Então tive que ligar para o papai no trabalho E pedir para que viesse me pegar na escola mais cedo E ele não pareceu muito feliz com isso Mas se ele não tivesse me obrigado a acordar sozinho Nada disso teria acontecido Dia da semana Quarta-feira Começamos uma nova unidade na sala de saúde Chamada Fatos da Vida E aparentemente vamos falar de todas as coisas Que eles vêm mencionando nesses últimos meses Envieram bilhetes de autorização para nossas casas E se você não tiver o seu assinado Não vai poder nem entrar na aula Pelo resto do semestre Eu realmente não gosto desse negócio De autorizações A mamãe só me deixa assistir a filmes Apropriados para a minha idade E por isso sei que não existe nenhuma chance De ela me deixar assistir a essa aula Para contornar esse problema Digitei um bilhete falso E o colei com fita adesiva Por cima da autorização verdadeira Por sorte mamãe não prestou muita atenção no papel E consegui a assinatura de que precisava Na verdade fiquei feliz por eles oferecerem Esse curso Fatos da Vida Porque tem um monte de perguntas Sobre essas coisas E não tem um jeito confiável de conseguir respostas Praticamente tudo que eu sei sobre isso Vem do Albert Sandy E começo a desconfiar que ele está me passando informações erradas Como na semana passada Quando ele contou para todo mundo na mesa do refeitório Que é medicamente impossível uma garota peidar Bem Eu sei que isso não é verdade Por causa da vez que a mamãe abraçou a tia Dorothy Na véspera de Natal Seja como for Hoje foi o primeiro dia do curso Fatos da Vida E como eu imaginava A enfermeira Powell Mandou os alunos que não tinham trazido Suas autorizações assinadas pelos pais Para a biblioteca Para serem ajudantes especiais por um dia O resto das pessoas estavam bem entusiasmados Porque mal podíamos esperar pelas informações quentes Que a enfermeira Powell iria nos passar Mas as coisas não foram nem um pouco Do jeito que eu esperava A enfermeira Powell Colocou alguns gráficos no cavalete E começou a falar sobre zigotos e cromossomos E um monte de baboseiras científicas Fiquei o tempo todo esperando Que ela nos dissesse que era tudo uma grande piada E entrasse na parte boa Mas isso não aconteceu Então fica parecendo que a escola Tenta nos confundir Para que a gente perca o interesse no assunto De qualquer maneira Se a escola quer nos confundir Estão conseguindo No almoço tentamos explicar O que tínhamos aprendido No curso Fatos da Vida Aos alunos que não tinham trazido A autorização assinada E não concordamos em nada Dia da semana Sábado Outra tarefa da qual o papai está cuidando Agora que a mamãe voltou a estudar É levar a gente ao dentista A maioria das crianças Não gosta de ir ao dentista Mas eu espero por isso ansiosamente Vou ao mesmo consultório Desde que eu tinha dois anos de idade E eles têm uma abordagem Que faz totalmente o meu tipo Mas a principal razão Para eu gostar tanto de ir ao dentista É que eu sou totalmente apaixonado Pelo auxiliar que trabalha lá A Raquel Raquel sempre me passa sermão Sobre escovar os dentes Passar fio dental e tudo mais Mas ela é tão lindinha Que é difícil levá-la a sério Mamãe também pega no meu pé Com essa história de fio dental Ela diz que se eu não cuidar melhor Dos meus dentes Vou acabar usando dentadura Antes de ir para a faculdade Tenho pensado nisso E talvez dentes falsos Não sejam uma ideia tão ruim assim Se eu tivesse uma dentadura Outra pessoa poderia cuidar Dos meus dentes E eu usaria o tempo extra Fazendo algo De que eu realmente goste O único problema De ser apaixonado Pelo auxiliar do dentista É que você só vai haver De seis em seis meses Quando limpam seus dentes Assim tenho que aproveitar Ao máximo cada visita A última vez que tive uma consulta Olhei nos olhos da Raquel O tempo inteiro Enquanto ela limpava meus dentes Para que ela pudesse ver Que eu realmente estava interessado Hoje de manhã Eu saí e comprei uma colônia Para causar uma ótima impressão Assim quando o papai me disse Para entrar no carro Eu estava pronto Mas o papai passou reto Pelo consultório da minha dentista E caiu na estrada Falei para ele Que a clínica Bracinhos É do outro lado E que ele tinha que voltar E continue aqui nos acompanhando Fique com Deus E até o próximo vídeo